Sobre a luz do céu Me sinto tão bem Voando além Eu vejo que é belo em mim Assim como a fulgureta As pessoas podem demorar pra ver sua beleza A sua essência é singular e ninguém pode tê-la Se não souber com a fulgureta Algumas pessoas são cegas Só conseguem ver a luz de outro ser humano Repetindo os seus olhos, sei que há um dano Vou acelar a vida e desiste a luz do céu Me sinto tão bem Voando além Eu vejo que é belo em mim Eu vejo que é belo em mim Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!